Fala galera do canal Rodo K7, como vocês estão se cuidando na quarentena? Espero que bem, fiquem todos em casa e vamos dar mais uma dica de um filme que estava a mão com açúcar no catálogo da Netflix. Vamos falar do filme Eu Daniel Blake. Eu Daniel Blake está lá no catálogo da Netflix, tem o diretor Ken Loach, que eu pensei que era um diretor novo, mas não, o diretor era um diretor veterano com mais de 80 anos e já fez vários filmes. Ele foi 13 vezes convocado, a participar do Festival de Kenes, ele participou dessas vezes e duas vezes ele ganhou o maior prêmio do Festival de Kenes, que é a Palma de Ouro. Então ele ganhou duas vezes, ganhou em 2006 e ganhou em 2016 com Eu Daniel Blake. Então Eu Daniel Blake é um filme realmente maravilhoso que está no catálogo da Netflix e ele conta a história de um rapaz que luta contra o sistema, ele tem que receber um benefício porque ele tem doença no coração e ele não consegue receber o seu benefício aí de auxílio doença. Ele conhece uma outra mulher que passa por um problema parecido, também lutando contra o sistema e os dois viram amigos e é uma história de amizade, uma história de luta contra o sistema aí, é uma crítica social ao que o sistema faz com algumas pessoas que não conseguem receber esses benefícios, quem nunca passou por isso. Então o Daniel Blake é um filme muito emocionante e espero que todos assistam aí a essa dica do Netflix. Então fica a dica e fique em casa. Valeu!